E aqui na entrada do casamento de Carlos, do professor André Piva, Evandro Santo ou seria Christian Pior? Eu não sei, Evandro Santo e Christian Pior, e estou encantado com este jornalista que vos fala. Que bonito, tudo bom? Muito obrigado, tudo bem. Eu quero te ver amanhã na praia de dia pra ver a beleza como um todo. Diga uma coisa, Christian, esse seu figurino peculiar foi inspirado em quem? Na moda. No final todos somos esqueletos. No final a gente vai acabar ali no cálcio, nós vamos acabar no esqueleto. Então todo mundo é um esqueleto no final. Você pode ser boy magia, você pode ser líder, mas no final todo mundo acaba na caveira. Eu sou fatídico, eu sou dramática. Agora, Evandro ou Christian, o que você prefere? O quê? O que você é chamado? Buzuzu. Docinho, meu pêssego em calda. Pêssego em calda. Conta uma coisa. O que você achou sobre o veto do casamento do Carlos e do André? Olha, eu acho que isso é mais um retrocesso de tantas outras coisas. Sabe? É um esculacho só. Mesmo com esse poder da internet que apronta-se uma coisa e no minuto seguinte você está sabendo, isso é um retrocesso. Gente, é assim, é uma explicação básica. Você olha na natureza, não tem uma pedra igual a outra. Então não existe uma pessoa igual a outra. Respeite as diferenças. É que as pessoas são muito assim, você não precisa amar, você precisa respeitar as diferenças. Existe algo diferente de você que acredita em outras coisas, que gosta de outras coisas. Pronto. Mas fica uma bancada, um retrocesso, sabe? E isso em todos os aspectos, não só com o gay, com a mulher, fica uma coisa horrorosa. Gente, vamos avançar, né? Pelo amor de Deus, anda. Deixa cada um casar com quem quer, fazer o que quiser, adotar quem quiser. Pelo amor de Deus, né? Tem coisa muito importante no mundo para ficar se preocupando. O que a gente faz em lençóis de cetim? Voltou agora. Evandro, vamos curtir a festa? Só se for com você. Já é. Tomando uma flute de champanhe. Obrigado. Obrigado você. Tem Facebook? Tenho. Já vou adicionar. Quem online?